Senhoras e senhores, estamos aqui com o segundo jogo de Pato contra Philboys em mais uma final de Rei da Mesa. Philboys Night Elf contra Pato Night Elf. Agora o mapa é Amazônia e o Pato tem jogado somente de Warden por aqui. Vamos ver se ele vai continuar? Campo inteiro só Ward? Virou modo Ward, Pato? Vamos ver, vamos ver que ele vai aprontar. E o que que o Philboy vai tentar se adaptar sem puxar o Demohunter e o jogo é mais suave pro lado dele. Consegue neutralizar a Warden de uma forma um pouquinho mais consistente como foi na final da Winner's Bracket. É isso que veremos em instantes pra todos vocês. Então é isso, Amazônia segundo mapa dessa disputa e Pato indo de de Warden. Se sair Warden de novo, pode pedir música no Fantástico. Garoto, garoto Pato hoje quer, quer jogar. Tô sentindo, tô sentindo que tem, tem história por trás disso, velho. Pato quer, ou quer, quer fazer alguma coisa aí com essa Warden? Ou ele vai virar mano Warden, cara. Pato, já imagino o título do vídeo. Pato virou mano Warden. Tá aí viu, mas já vi o Wardenzinha novamente. Será que vai comentar alguma coisa? Não comentou. Mas ele sabe que ele tem uma boa condição de contestar a Warden. Mana Burn é a magia pra contestar a Warden. Você quebra completamente com a Warden nesse quesito. A Warden é uma heroína de agilidade, mas... Ela é muito dependente de mana. Ela não é como o Demon Hunter, que tem um kit interessante pra você jogar sem a dependência de mana, né? Vamos ver se a Warden encontra alguma coisa. Shadow Strike consegue fazer um, dois denies. O Patos consegue impactar duas Wisps. Enquanto esse lado, outro lado, o Pato também resistindo ao ataque de economia do Philboys. Por enquanto foram duas Wisps contra zero. Três Wisps contra zero. O Pato conseguindo fazer um early game melhor. Essa tá sendo a adaptação aí do Pato nesse jogo. Vai acabar perdendo The Nine em uma. E acho que foram quatro Wisps pro Philboys. Ele vai ter um impacto gigantesco. Chegou no meio... Olha esse Pato, velho! Trocando posicionamento da Wisps constantemente pra evitar posicionamento por ali. Ele tá na árvore da vida. Ele se mantém ainda na Tier 1. Tá indo pra Full Hunters. Não vai deixar, não vai dar tempo do seu adversário chegar no Power Spike na estratégia de Demon Hunter Naga e Urso. Ele quer fazer o Punch aqui e agora. Warden Mass Hunters pra todos vocês. E feito uma pressão econômica tão grande já nesse começo de jogo. Vai ser um pouquinho complicado do Philboys segurar o tempo de jogo. Não conseguiu Deny. Mas olha o posicionamento dessas Hunters, velho. Já tá revelando, inclusive, qual vai ser a estratégia dele. Talvez o Philboys tenha que puxar alguma adaptação. Ele vai pro centro, puxar a Naguinha, provavelmente. Ou pode ser alguma outra adaptação. Panda pode ser interessante? Pode! Mas Demon Hunter Panda não é uma composição nada tradicional. Até porque se você puxar Demon Hunter Pandas e depois Ursos, não vai ter nada anti-aéreo. Eu acho uma composição meio complicada. Mas Keeper vai pra Keeper pra você ter como testação anti-aérea pra você segurar. É normalmente o que o Pato faz no jogo contra o Misty. Ele puxa Keeper segundo herói pra você jogar em Tangle e neutralizar uma Hunters no meio da briga. Então o objetivo do Keeper é usar o Entangle durante a briga. Pra você neutralizar uma dessas unidades pra aqui. Pato. Quase perde uma das Hunters por ali. Tem bastante cura aqui dentro. Ele tá em 37 barra 50. Não vai dar muito tempo pro Philboys se recuperar. E quem sabe possa fazer uma eliminação em cima de alguma unidade fora de posição. Ele está indo para a Feia of Knives no level 2. E vai dar de cara por aqui pelas costas Philboys. Dá de cara, dá de cara, dá de cara por aqui. Vai batendo teleporte. Não dá tempo de finalizar o pé grande. Vai ficar nas mãos do Pato. Mas o Philboys quer ganhar tempo. Ganhar tempo pra... Bom... Puxar uma adaptação. Por enquanto ele não tá indo pra muita coisa. Tá indo pra mais Archer. Deu as caras por aqui. Ainda falta um pouquinho de tempo pra abrir os Scrolls. O que é que eu chamo de Sasquatch? A próxima eu chamo de Sasquatch. Vai ser catapulta? Catapulta pra começar o cerco dentro da base do Philboys. Pato. Utilizando a estratégia que venceu dele no último 30 Championship. O Push 50-50. No caso, era um Mystic que executava com Potem e Mass Huntress. Aqui ele tá usando Warden Mass Huntress. Consegue fazer o campo. Nem tanto. Fica nas mãos do seu adversário. Vai dar tempo de matar esse Keeper. E ainda tem um Denai. Meu amigo. Que surround rápido. Certeiro por parte do Pato. Garantindo a eliminação do adversário. O Philboys nem teve tempo. De utilizar o Staffzinho. Salvar. Ele vai dar uma passada por aqui. Com pra Score. Porque ele precisa pra manter a próxima. O próximo Push. E que adaptação o Pato tá utilizando por aqui. Pushzinho. 50-50. Já vai se armando. Com as Huntress. As Catapultas. As Whisperes pra fazer. Ancente Protector. Todos os protagonistas já estão se armando. E agora, Philboys. Você tem quanto de exército? 40 de exército. Tem algumas Driads. Tá indo o Tier 3. Pato tá vindo firme. Tá vindo forte. Com 3 balistas. Pra começar a cercar a sua base. Falta pouco pra destruir. A City of War vai cair. E agora não tem o que fazer de exército, Philboys. Numa circunstância muito complicada. Tentando buscar um pouquinho de espaço. Um pouquinho de dano em cima de todas essas Huntress. Mas tá difícil de segurar. As balistas estão descendo o sarrafo dentro da base do Philboys. Philboys já está 36-30. Enquanto a Warden tá mergulhando dentro da base. Sem dó nem piedade. Matando cada uma das arqueiras. Fazendo a festa ali dentro da base. O Philboys já manda por ali. Tá muito impactado quanto a isso. E é Pato quem fatura. O Pato fatura. Mais uma edição do Rei da Mesa. Jogando somente de Warden, meus amigos. Jogando somente de Warden. Trazendo coisas diferentes aqui pro Rei da Mesa. Deixando o próprio Philboys completamente surpreso. Como que responde a isso? Como que responde a isso? É uma pergunta que com certeza vai... Vão ser aí assuntos nos grupos que eu tô sabendo. Parabéns Pato. Parabéns demais. Eu quero saber do Pato. Por que utilizando... Por que... Tá... Tá... Por que que ele resolveu utilizar somente Warden por aqui? Mano... Eu sei que tem gente que é fã de Warden demais. Sei que tem gente que vai adorar ver esses jogos aí no YouTube. E... Bom... Opa! Eu acho que vou ter uma novidade aqui inclusive, velho. Acho que teremos novidades. Calma aí que tá tudo travando. Porque eu tô abrindo umas coisas aqui que faz o PC dar uma travadinha, velho. É o Zap? Não. Com certeza é o Zap, né? Com certeza é o Zap. 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 Bom... Mano do céu! Pata assustador Olha a Pata mandando oi E aí, acabou de ver O seu O seu grande O seu ídolo, o ídolo da galera A grande Pata Acho que vai, vai inclusive Receber Uma 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 homenagem por aqui Meus amigos, pra todos vocês Deixem-me só Colocar a telinha do Pato aqui Meu amado, aí sim, vamos lá Cadê ele? Pato, você tá, calma aí, já chamei ele Ele tá sendo chamado aqui Uma hora ele responde, guys Uma hora ele responde Tá me vendo? Opa, ainda não Ainda não apareceu Pera aí Aqui não vou conseguir mostrar Porque é por causa do OBS mesmo Ah, só Mas a galera tá ouvindo? Não, eu tô te ouvindo Tô te ouvindo Então, eu fiz o Ordem Porque ontem foi dia dos namorados E hoje é homenagem E é só ele que me inspirou, né? Porque ele deixou a Namorada dele vestida de Ordem Então eu vou fazer o Ordem Em todos os jogos No meio da mesa E É homenagem pra você Meu amor, Patrícia E pra Todas as namoradas Dia dos namorados Ó, que bonito, mano Uma homenagem pra Pata E todas Todas as namoradas E namoradas É isso aí É nóis, moçada Valeu É nóis Aí, ó Ah, que lindo Meu herói Pessoal O Warcraft 3 Também é muito É muito amor De vez em quando Diz aí Muito amor Muito amor Muito amor Tamo junto Valeu Tamo junto Valeu, Pato Parabéns aí, mano Valeu E é isso aí, meus amigos O que vocês acharam? O que vocês acharam? Pra quem não sabe Eu já sabia Que o Pato ia jogar Todas as partidas De Warden Porque Ele falou Ele falou Acho que antes Do final de semana Farcão Eu vou jogar no domingo Mas eu vou jogar Todos os jogos De Warden, tá? E se eu ganhar Eu vou Eu quero fazer Uma homenagem Pro dia dos namorados Então já foi planejado Eu fiz a cara De surpresa Ah, o que será Que está acontecendo? O Pato virou Mono Warden? Não Ele queria Queria fazer Toda essa Homenagem, eu diria Não é uma brincadeira Porque ele jogou sério Vocês puderam ver O quanto que ele surpreendeu O Philboys Nesse Nesse jogo E Bom É bom os elfos Ficarem espertos Porque essa Warden aí Pode ir dar trabalho Aí nas próximas Né, mano? Escondeu bem Que bom Que bom que vocês gostaram Mas era um Era uma brincadeira Claro que poderia dar errado Poderia Mas Pato é o Pato Joga Muito Mesmo querendo fazer uma homenagem Mesmo no Warcraft 3 A gente jogando Muito sério Dá pra fazer umas coisas Especiais assim O Sonic faz isso lá Na Europa O Pato quis se inspirar Um pouquinho Agora fica aí A oportunidade Pra vocês Também De vocês É Não 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 Levarem o Warcraft 3 100% a sério Claro que A gente quer Transformar ele Em competições Mas A gente pode tirar Boas risadas Também do Warcraft 3 Eu acho que essa É A mensagem Que eu e o Pato A gente queria Passar pra vocês Tá bom? Tá bom?